E aí pessoal, tudo de boa com a Gamersalanta e galera, sejam todos vindos a mais um vídeo canal, bora lá, mais um vídeo da E3 aqui, dessa vez a conferência da Bethesda, mas antes de qualquer coisa não esqueça de deixar o seu like para valorizar o trabalho que é feito aqui no canal, dá uma olhada na loja parceira do canal Gamersport LJPS4, o link tá aqui na descrição do vídeo e se inscreve no canal porque hoje ainda temos os Quarenix e Ubisoft e amanhã a gente vai ter um vídeo aqui no canal. E aí pessoal, a Bethesda nos trouxe muita, mas muita novidade foda, vamos começar falando do gameplay Animal de Rage 2, que promete ser ultra violento, um grande mundo aberto e muito louco cara, é bem Mad Max, esse jogo vai ser sinistro de foda, tá violento pra caramba, o trailer me arrepiou, a música me arrepiou, a apresentação dele foi bem legal, um cara que eu nunca vi na vida, entrou no palco, começou a cantar, gritar e ficou Foda e animou a galera e Rage 2 está programado para a primavera de 2019, ou seja, entre março e junho do ano que vem. Logo depois foi anunciado que o card game The Elder Scrolls Legend vai chegar para o Playstation 4 para você baixar de graça, aliás já chegou, já está disponível para você baixar, o game está disponível também para celulares e também para o Xbox One. Assim como o PC, de graça, é só baixar e ser feliz. As novas expansões de The Elder Scrolls Online chamada The Elder Scrolls Summer 7 foram anunciadas e parecem estar com um grande conteúdo, cara, parece ser muito legal e novidade, já está disponível para você baixar, beleza? É só ir na Play Store, Xbox Store ou na Steam e se divertir com The Elder Scrolls Online que é bem legal. E com um puta teaser trailer foda, Doom Eternal foi anunciado, mas eles não falaram mais coisas, eles prometeram mais informações do game. Na QuakeCon, que é daqui a um mês, então a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, mas é bom, a gente já sabe que o game já existe, que ele já está em desenvolvimento e que ele vai sair em 2019, certeza que ele é para 2019. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E com um rápido teaser que já foi o suficiente para ir a lágrimas, os que vos falam The Elder Scrolls 6 ou The Elder Scrolls 6 foi anunciado. Mas calma guys, o game vai demorar muito, pois a Bethesda disse que ele está sendo feito para a próxima geração, que eu imagino que seja a próxima geração de consoles. Assim como The Elder Scrolls 6, Starfield também foi anunciado, rumores apontam que ele vai ser o Elder Scrolls no espaço, então o game parece que é muito ambicioso. Eu lembro de ter lido um pouco sobre ele quando saíram alguns rumores sobre a sua criação e eu o chamei de Elder Scrolls no espaço, guys. Ele também foi anunciado com um rápido teaser que vocês estão conferindo aí e infelizmente a Bethesda também falou que ele está sendo desenvolvido para a próxima geração de consoles, que de acordo com a Sony, guys, é só depois de 2021. A gente vai ter que esperar muito. Com o grande sucesso de Fallout Shelter sendo jogado por mais de 120 milhões, milhões de jogadores, agora o game está disponível para Playstation 4 e o Nintendo Swift. Mas lembrando, guys, por causa disso, a Bethesda disse que quer fazer um game mobile ainda mais ambicioso. E eles anunciaram The Elder Scrolls Blades, um game mobile com belíssimos gráficos, cara, digno de console. A Bethesda promete uma experiência Elder Scrolls completa, hashtag ansioso. A pré-venda começou ontem e o game será de graça, de acordo com a produtora. Vem, The Elder Scrolls Blades. Embora eu acho que o seu celular vai ter que ser do caralho para poder rodar esse jogo, viu? Meu Deus! Foi anunciado também, pessoal, uma nova expansão da DLC de Prey. Prey é bem legal para quem gosta desse estilo de jogo de alienígena e tal, é bem interessante. E também ele vai ter novos modos de game, como o New Game Plus, que é uma coisa que o pessoal estava pedindo muito. E além disso, pessoal, o Wolfenstein One Blood foi anunciado e ele chega em 2019. E para finalizar, Fallout 76, o grande lançamento da empresa desse ano, ganhou muitas informações. Dentre elas, o game promete ser quatro vezes maior que Fallout 4. Puta que pariu, isso é grande demais, é muito grande. Ser totalmente online, mas é claro que você pode jogar sua single tranquilamente. E o uso das ogivas nuclear, velho. Você vai poder estourar a bomba nuclear, mano, que foda. Mano, esse jogo vai ser muito bom. E o game sai dia 14 de novembro de 2012. 18 para diversas plataformas. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um resumo da E3. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like para ajudar na descrição do vídeo e do canal. Às vezes, o sucesso do canal se encontra na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que eu venho quer ver novos conteúdos, não esqueça de se inscrever. Eu prometo trazer para vocês todos os lançamentos impactantes. Então, sim, Fallout 76 a gente vai jogar junto quando ele sair. E, guys, lembre-se, hoje ainda tem o vídeo da Ubisoft da Square Enix, ok? O da Sony vai ficar para amanhã de manhã, porque a conferência da Sony é muito tarde. E, pelo que eu ver, a Sony vai anunciar 472.990 jogos, como a Microsoft deve ter feito. Então, isso atrasa um pouco o vídeo, porque fica mais difícil de fazer. E a Nintendo, já que alguns inscritos pediram, eu vou fazer sim, que também sai na terça-feira à tarde. Então, Sony na terça-feira de manhã e Nintendo na terça-feira à tarde ou à noite, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima!